Olá meus amores do canal da Belinha, hoje eu tenho um desafio diferente pra vocês vai ser o desafio, descubra qual é o vilão através de emojis e será Lua contra Bia contra Belinha isso mesmo, vocês vão jogar umas contra as outras e cada uma terá chance de acertar 3 vilões com 3 emojis diferentes, cada vilão vamos começar então o jogo um desafio pra saber quem sabe mais sobre vilões Lolo e dessa vez vai ser um desafio entre a gente, não vai ser que a Nua da Belinha contra os super vilões bom, eu digo logo os super vilões não podem participar, porque eles são vilões e sabem mais é verdade mas talvez até por isso que eles não participaram, porque ia ser muito injusto né eu digo logo viu, eu tenho medo, mas eu conheço todos os vilões, com certeza eu vou ganhar se vocês acham que eu vou ganhar e estão torcendo por mim, coloca nos comentários hashtag Lua coloco aqui embaixo gente, hashtag Belinha não, coloque hashtag Bia, se vocês estão torcendo por mim acham que eu vou ganhar mas então vamos lá, então explicando pra vocês mais ou menos serão 3 emojis e a gente vai aparecer o primeiro emoji se a gente acertar de primeira, já ganha 3 pontos se a gente acertar de segunda, ganha 2 pontos e se a gente acertar de terceira, ganha 1 ponto, tá bom? então vamos começar com a Belinha, vamos ver qual é o primeiro emoji dela e esse é o primeiro emoji valendo 3 pontos, Belinha, você já sabe que vilão é esse? se você chutar errado, perde tem que ter certeza calma, antes da Belinha responder, vocês aí de casa também podem jogar com a gente então se vocês já sabem qual é, comentem aqui embaixo coloque aí, o vilão número 1 se vocês já sabem qual é, o vilão número 1 é tal gente, o circo me lembra alguma coisa e aí, você já vai acertar? já vai acertar ou quer ver mais um emoji pra ter certeza? se você acertar agora, ganha 3 pontos pra ter certeza? então vamos ver qual é o próximo emoji agora ficou fácil gente, com o circo eu já, tipo, não tem nenhum, tipo, que tem um circo só tem um, né? é, só tem um e agora com um balão vermelho e aí, você já sabe qual é? valendo 2 pontos e aí, ela acertou? acertou! enfim, então 2 pontos pra Belinha, porque ela viu 2 emojis 2 dicas, né? isso, você vai ter que enfrentar o próximo agora e lá vem o primeiro emoji do próximo e aí? se o pessoal de casa sabe, já comentem aqui embaixo pra gente se você sabe qual é, coloque aí, qual é o segundo vilão coloca o segundo vilão, é... tal, tal, tal se a gente quer ver quem acertou, quem errou depois a gente vai olhar todos os comentários e ver e aí, Bela? você quer mais uma dica ou você já sabe logo de cara? mais uma dica mais uma dica e aí, Bela? já sabe ou quer pedir a última dica? a última dica vai pedir a última dica, gente não acredito, tá tão fácil até eu já sei então, calma quais foram os emojis da Belinha até agora? vamos pra ver chave uma chave uma casa e uma Belinha e aí, o que vocês acham? já sabe o que é? chave, casa e Belinha chave, casa e Belinha é não sabe? o que é esse? o nome é chave, casa e Belinha você tem que falar qual é o vilão ih, gente, ela não vai saber não não sabe? ela sabe? não acredito coloca aí na tela, gente qual é o vilão? era a Granny tão fácil foi, foi, foi foi, foi e agora vamos para o último da Belinha sua chance de recuperar seus pontos, Bel você já sabe? é um floco de neve floco de neve, gente se você já sabe então qual é o terceiro vilão coloca aí nos comentários tem mais uma dica? tem, aí você só ganha dois pontos vai querer? ou você vai chutar agora? vai querer mais uma dica a gente é fácil o Rod é o Rod o famoso sorveteiro do mal do jogo ai se espanha tipo, gente eu tava pensando nele então aqui foi uma dica que eu tenho certeza é, melhor garantir né? melhor dois pássaros na mão do que ele voando então a Belinha fez dois pontos na primeira mais dois na última quatro pontos eu tenho quatro foi bom, foi bom vai ser difícil superar esse e vocês aí de casa quantos pontos vocês fizeram até agora? coloca nos comentários e vamos ver então agora quais serão os vilões da Bia o primeiro vilão da Bia vai aparecer aí na tela o emoji se você souber qual é já coloca nos comentários vamos lá gente esse emoji é um rostinho com chapéu difícil então qual é o vilão que usa um chapéu e é um homem provavelmente né? porque não tem cabelo já sei qual é então é mais provável que seja um homem ou mulher já sei qual é a Belinha já sabe qual é se você também já sabe qual é coloca aí nos comentários o primeiro vilão da Bia é tal e aí Bia você já sabe eu pensei bastante aqui e o vilão que não tem cabelo ou tem cabelo curto que fica dentro de chapéu usa chapéu só pode ser um que é o Freddy Krueger acertou gente a Bia já tá com três pontos se ela acertar mais um ela já empata com a Belinha se ela só conseguir mais um ponto então vamos ver o que que vai acontecer o próximo emoji da Bia vamos lá o próximo vilão tá agora é sou eu eu não sou vilã uma mulher ruiva ou um homem né de cabelo grande mas é mais provável que seja uma mulher ruiva uma vilã ruiva não sou eu é a lua da outra dimensão será pode ser não sei você quer chutar que é a lua da outra dimensão pode ser que seja pode ser que seja porque pra quem ainda não viu o vídeo da como é o vídeo? um vídeo de da Pringles da Pringles vejam lá porque a gente descobriu que existem vilãs iguais a gente iguais mas chega de enrolação e eu acho que eu vou pedir mais uma dica pra quem é ser então vamos lá um laço um laço é gente como eu imaginava já uma vilã que tem cabelo ruivo e mais um laço só pode ser a Annabelle que tem as duas celacinhas com um laço então eu acho que é a Annabelle vamos ver e era a Annabelle e a Bia ganhou dois pontos e com isso ela já venceu da Belinha ela já venceu a Belinha mas vamos para o último desafio da Bia o último emoji esse é muito fácil né pessoal é uma televisão e a vilã que é relacionada à televisão vocês sabem quem é? coloca aí nos comentários o terceiro vilão da Bia é Tararã ela é muito famosa eu não sei qual é não você não sabe ela é muito famosa e ela aparece muito aqui no nosso canal inclusive muito mesmo eu tô achando até engraçado que esse caiu pra mim porque essa vilã é muito a minha rival quem é a gente? ela participa do tweet é a Samara gente é a Samara que sai da TV Samara Morgan só pode ser a Samara Morgan acertou poxa vida Samara então a Bia tá com quantos pontos gente? não tô 3 mais 2 8 pontos que ela fez mais 3 agora vai ser difícil eu conseguir bater essa população hein a Belinha já ó põe 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 vamos ver agora a decisão final coloca a hashtag lua coloca lua eu tô torcendo pra você e vamos ver gente vamos lá ver qual é o meu primeiro emoji coração isso sim é amor o Dillet é mais não de vilão nenhum vilão tem coração só se for a vilã da Alice no País das Maravilhas que é a rainha da Vinha você tá me dando você tá soprando pra mim não vale mas essa vilã não vale porque são outros tipos de vilões será gente não sei um vilão com coração eu acho que só são os vilões que aparecem no nosso canal vilão com coração gente nenhum vilão tem coração bom a única vilão que eu conheço de coração é a rainha da Alice eu peço mais uma dica porque eu não vou conseguir essa um anel um anel ai gente tá muito difícil eu vou contestar porque os meus foram muito mais difíceis um coração e um anel ah gente não sei vocês sabem coloca aí nos comentários eu vou pedir mais uma dica porque eu não sei um coração e um anel pra mim não faz sentido nenhum não tenho nenhum vilão em mente vamos ver o próximo uma mulher casando eu sei qual é é uma noiva noiva já sei qual é uma noiva um coração e um anel e elas tão cochichando ali gente será que só eu não sei uma noiva ah gente eu não sei quem é demorei mas eu não sei é a Tiffany a noiva do Chuck é a noiva mas calma será será porque tem a noiva cadáver não mas é a noiva do Chuck já apareceu na tela ah então a noiva acertou a Belinha tava achando que era a noiva cadáver que é de um desenho que a gente gosta bastante muito legal mas eu ganhei a Tiffany eu ganhei um ponto vamos ver qual é o próximo vocês tão acertando aí em casa gente uma lanterna ah não gente tá vendo que o meu tá mais difícil quem acha que os meus tão mais difíceis coloca aí nos comentários o da lua está mais difícil a Belinha já acertou já sabe será que eu já acertei não sei pode ser eu também acho que talvez seja esse eu não pensei nisso mas a Belinha me falou eu vou pedir mais uma dica não sei gente tá difícil ai que é isso uma carta uma carta de baralha a Belinha continua achando que é o que ela me disse e agora faz mais sentido ainda eu acho que é isso que a Belinha tá pensando nisso gente eu já sei é óbvio uma luz e uma carta de baralho só pode ser usado um monstro isso mesmo não fale o nome do monstro acertei gente se vocês acertaram também coloca aí nos comentários então eu tô com 3 pontos gente será que teve alguém aí de casa que acertou todas até agora se teve comenta aqui embaixo eu acertei todas vamos lá minha vez o último pra mim papel higiênico nossa a Belinha já acertou será que é alguém gripado acho que já acertei a Belinha já me disse a resposta de novo eu acho que é alguém que tá gripado quem que tá eu não conheço nenhum vilão que tá gripado não pra suar o nariz eu vou pedir mais uma dica gente nossa tá óbvio um vaso sanitário a Belinha continuou aqui com a resposta que ela disse ah gente eu já sei é a loira do banheiro acertei acertou e eu ganhei 5 pontos ou seja empatei com a Belinha você tirou 5 também não eu tirou 4 ah eu ainda ganhei da Belinha então gente e vocês aí de casa quantos pontos vocês fizeram vocês ganharam da gente vitória não a vitória foi da Bia não foi minha pode ser que alguém de casa na verdade tenha ganhado da gente entre a gente quem ganhou foi a Bia mas e você aí de casa fiz quantos pontos você acertou todos quantos vilões você acertou coloca aí nos comentários tá bom e se vocês querem mais um desafio de descubra quem é o vilão eu achei muito divertido é muito legal esse desafio não dá nenhum medo foi super legal a gente interagiu bastante coloquem aí nos comentários se vocês querem mais desafios de descubra quem é o vilão e deixem 8 mil likes eu vou botar um pouquinho menos porque eu quero fazer esse desafio pra vocês porque esse não tem vilão de verdade é eu gostei ela sempre coloca um pouquinho menos então é isso gente quem gostou já deixa quem gostou deixa muito like nesse vídeo se inscreve no canal da Belinha quem ainda não for inscrito porque vai vir muito vídeo legal por aí tá bom então é isso até amanhã às 10 e meia da manhã um beijo e um coraçãozinho pra vocês tchau ei ei você continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos e não se esqueça de me seguir no Instagram canal da Belinha um beijo e um coraçãozinho pra você tchau 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 tchau